Salve rapaziada, firmeza total, Johnny aqui de novo cara, e meu, uma parada tá surpreendendo a gente no mercado pra gente ver quando uns choram, outros vendem lenços cara, veja, veja o que tá acontecendo, movimento muito rápido, as pessoas tirando o seu capital das corretoras, as pessoas indo pra carteiras descentralizadas, né, com tanto cold wallets quanto hard wallets, né, Metamask, Trust Wallet, Phantom, então essas carteiras que você pode usar através do navegador ou aplicativos, e as hard wallets também, que é uma trezor, aqueles pendrive, aqueles dispositivos que você consegue colocar seus ativos por lá, todo mundo saindo das corretoras com medo dessa possível crise que o mercado tá começando a se instalar, e uma das carteiras descentralizadas do mercado, que é a Trust Wallet, lançou, não tem muito tempo, vou pegar aqui a data aqui pra vocês verem, um token próprio da sua carteira, eu lembro que a Metamask tinha falado que ia lançar, até hoje não lançou, mas a Trust Wallet lançou um token próprio, e por isso, dado esse movimento que o mercado está dando, deles saírem de corretoras, indo pra descentralizadas, olha esse movimento que esse token fez nos últimos dias, cara, teve uma valorização, já chegou a bater 100% aqui nos últimos dias, né, eu tô na vela de 4 horas, mas, cara, bem junto com esse mesmo movimento que as corretoras estão fazendo aí, de quebrar, de gerar estabilidade, incerteza no mercado, a gente tá vendo a TWT, que é o token da Trust Wallet, ganhando aqui, vamos puxar aqui, o total de valorização que pegou de um ponto pro outro aqui, intervalo de preço aqui, vamos pegar aqui o último movimento que eles fizeram, deu uma valorização aqui de aproximadamente 130%, no período de baixa, cara, se você puxar qualquer corretora agora, o mercado está todo vermelho, e a gente tá vendo a Trust Wallet valorizando, na data de hoje, 49%, um número que é realmente impressionante, pra gente ver como que o mercado se movimenta, e existem oportunidades em cima disso. Eu fiz até um pequeno levantamento aqui, pra entender se isso é real, eu queria pegar aqui os dados de downloads dos aplicativos, mas não é um dado que se encontra, assim, de forma tão rápida e fácil, o Social Blade não dá isso, mas eu encontrei um dado bastante relevante que pode dar essa constatação e o motivo que tá acontecendo. Então, veja que nos últimos sete dias, no Google Trend, nós tivemos uma busca aqui, isso aqui é uma pontuação que vai, tá vendo esse 29 aqui, 32 e tal, é uma pontuação que vai de 0 a 100, né, sobre o nível de interesse das pessoas. Então, de uma semana pra cá, o interesse pra Trust Wallet subiu de 29 pra 90, quase 100, cara, 93. Tendo aqui, ó, diversos países do mundo inteiro, até a Nigéria, mano, o interesse 100, tudo em azul, cara, difícil tá assim, tão sublinhado dessa forma, o mundo inteiro procurando aqui, tendo o interesse explícito em ter carteiras descentralizadas. E a Trust Wallet, como é uma carteira que lançou um token próprio recentemente, tendo esse token próprio, alguns serviços de staking, né, que você pode ganhar dinheiro tendo token próprio da TWT, as pessoas estão indo, né, porque a Trust Wallet é a melhor carteira pra você colocar Bitcoin hoje. Olha aqui, dado bastante interessante e relevante. Vamos puxar aqui, ó, no CoinMarketCap, ele tem, a Trust Wallet tem o seu contrato aqui em BIP20 e em Solana. Na BIP20, a rede da BSC, a rede da Binance, a rede da BNB, onde que eles estão instalados. Vamos puxar aqui o seu contrato aqui total, pra gente ver aqui como é que está o seu contrato aqui, quanto que ele foi criado. Esse contrato aqui, ó, foi criado há 771 dias atrás, pouco mais de dois anos, né, outubro de 2020, que foi criado o token TWT. Token esse, cara, que vivia aqui, isolado, afastado, o mercado não se importava com ele, de repente, ele começou a tomar importância e ganhar relevância pro mercado, cara. Veja, veja aqui, ó, ele foi lançado a 15 centavos de dólar, quando ele foi mintado, e desde então, agora, ele está valendo 2 dólares, já chegando aí, já valorizou mais de 10 vezes o seu valor de mercado, desde a data de lançamento. Lembrando, cara, que já houve uma questão, um fato aí, eu fiz até um vídeo há um pouco tempo atrás, muito tempo atrás, na verdade, que a própria MetaMask ia lançar um token próprio, e a gente ainda não viu esse movimento. Se a MetaMask estivesse agora com o token próprio, seria valorização extremamente explosiva, porque, principalmente porque a MetaMask tem os tokens das redes ERC-20, BSC, então, esses tokens têm uma movimentação extremamente grande, e é bastante relevante esse tipo de movimentação aqui. Então, veja, cara, voltando aqui pra blockchain aqui, voltando pra blockchain, vamos só analisar mais uma paradinha aqui, vamos pros seus tokens holders, vamos entrar aqui no contrato do Trust Wallet. Hoje, existe 292.150 pessoas que estão, que têm tokens TWT na sua carteira, através da rede BSC ou através da rede Solana. 292.000 pessoas. É um número pequeno, perto da próxima, da demandada de pessoas que podem sair de corretoras. E isso pode dar uma constatação interessante pra gente tentar entrar nesse projeto. Está na sua máxima histórica, está num período perigoso, né? Veja que há um ano atrás, ali, em meados de novembro, quando o BTC bateu a sua máxima, ele chegou ali, bateu 1.50, 1.60, agora já está buscando aí novas máximas aqui. É um momento perigoso, entretanto, está tendo essa movimentação do mercado, cara. O mercado está indo pra carteiras descentralizadas, o que pode demonstrar isso. Vamos ver aqui também outra questão aqui sobre esse token, cadê onde que eu estava nos tokens holders. Vamos ver aqui nos seus tokens holders aqui, como é que é a distribuição econômica e o supply desse token aqui. Então, veja, aqui é o Tokenomics, um Tokenomics até que bonito aqui pela distribuição econômica. Eles têm aqui, no total, três casas decimais de zero, têm um total de 1 bilhão de tokens a serem emitidos, mas em circulação tem 886 milhões. Isso pode significar que eles mintaram 1 bilhão de tokens e queimaram aproximadamente 120 mil tokens, 120 milhões de tokens, dando também essa valorização. Tem que acompanhar o projeto, o roadmap, o contrato, também dá uma lida um pouco mais profunda no seu white paper, mas deu pra detectar que realmente o movimento que fez a Trust Wallet ganhar essa extrema valorização de mercado num período dramático desse que nós estamos, é essa demandada do mercado, é esse interesse que o mercado está surgindo pra ter tokens em carteiras descentralizadas. E a Trust Wallet tem carteira própria, se a Metamask lançar o token próprio agora, seria uma oportunidade de ouro pra eles aí. Fechado, meus queridos? Então tá dada a notícia aí, coisa rápida, um abraço, até a próxima. Se inscreve aí, me ajuda aí, mano. Comenta aí, dá um like aí, faz aí, mano. Quebra essa pra nós aí, tamo junto.